Música Vandão Fogos, luzes e cores pra você! Belas, estalinhos, fogos endorfo, massas coloridas, lança confetes e serpentinas para festas e fotografias é na Vandão Fogos! Estudem até seis vezes no cartão! Vandão Fogos, Avenida Brasil, esquina com a Itumbiara, Uberlândia! Música 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 A gente sabe que brasileiro incomoda porque nasce driblando tudo. Querendo ser o melhor da rua, o melhor do mundo, pode ser do Rio, Pernambuco, Bahia, de qualquer lugar. Aqui é brabeza, desistir, esquece. É todo dia transformando promessa em realidade, virando notícia. Achou ruim? A gente faz gol de novo. E de novo. Isso é Brasil. Isso é bet nacional. A bet do Vinícius Júnior. A bet dos brasileiros. Música Olá, amigos do Manchete Esportiva. Muito boa noite. Hoje, terça-feira, 30 de maio, começando aqui mais um podcast de Manchete Esportiva, né? E olha aí que ainda está na minha cabeça, Evandro, Dan, Trivelo, que vocês já estão acostumados com o programa aqui, Leandro. Está na minha cabeça e ainda é resenha de Manchete Esportiva. Não é resenha. Agora é podcast Manchete Esportiva. No ar hoje aqui com ele, o paredão do Bernardo Esportiva e Clube. Ou melhor, como bem diz o Trevelo, o São Leandro. Boa noite, Leandro. É um prazer ter você conosco aqui para participar do nosso programa. E a gente fala um pouquinho desse Bernardo Esportiva aí, desse campeonato no módulo 2, que é um campeonato muito difícil, né? E graças a Deus você vem fazendo a diferença do Bernardo Esportiva e Clube. Boa noite, Leandro. Boa noite, boa noite, Welson. Boa noite, Evandro, Dan, Trivelo. Primeiro, obrigado aí pelas suas palavras. Obrigado aí pelo convite, né? Por estar aqui conversando com vocês, fazendo passar um pouquinho, né? Eu sou torcedor, poder me conhecer um pouco mais. Então, obrigado aí pelo espaço. Não, que é isso. Quem agradece é nós mesmos. Ô, Leandro, só para a gente poder começar o programa, fala um pouquinho sobre o Leandro, como é que começou a carreira do Leandro, qual que é, por onde você já passou, como é que, só um apanhado, como começou a carreira, Lu? Ah, eu comecei muito cedo, né? Comecei com sete anos de idade. Comecei nas escolinhas do Corinthians, no futsal. Depois fiz teste no time que jogava mesmo no Campeonato Paulista. Passei assim de cara. E depois terminei minha categoria de base, fiz sete anos no Juventus. Seis anos no Juventus e quatro anos no Caetano. Lá de São Paulo, né? Que eu sou de São Paulo. E profissionalizei lá no Guaratinguetá. E desde então, já passei em alguns estados. Não joguei mais, foi no estado de Goiás e no estado de São Paulo, né? E por último, eu estava na Portuguesa Santista, né? Onde eu estava desde 2020. E esse ano, jogamos a Série A2 do Campeonato Paulista. Será que eu levando? Você terminou aí falando que jogou a Série A2 do Campeonato Paulista. Muda muito da Série A2 do Campeonato Paulista para o módulo 2, que é praticamente a A2 do Mineiro, Leandro? Isso, equivale ao mesmo escalão. São Paulo, assim, é um campeonato forte mesmo, né? O Campeonato é o primeiro ali nos campeonatos estaduais. Mas eu vejo aqui em Minas também uma... Muito nivelado, né? O nível, assim, também muito bom. Vários jogadores também da A2 vieram para cá, para esse módulo 2. Então, eu vejo os times que a gente jogou aí num bom nível, né? O Tupi, o Nacional de Mouraé, Itabirito. Enfim, assim, eu não vi nenhuma equipe abaixo, assim. O Varginha aqui, a gente estava na posição mais abaixo, aí foi lá e ganhou da gente, né? Então, está um campeonato muito equilibrado e um bom nível. Trivela? Boa noite, Evandro. Boa noite, Wélis, o Dan. Boa noite, o nosso São Leandro, né? Um homem que chegou com tudo, chegou chegando, como a gente diz, no jargão do futebol, né? Eu queria saber de você, Leandro, que eu fiquei muito admirado, cara, naquele jogo contra o Aimoréz, né? Você fez três defesas ali espetaculares. Uma foi de cinema, né? Principalmente aquela que o jogador bateu lá cruzado, arrasteia, você espalmou e depois ele chutou até forte. Você esticou o braço ali e conseguiu jogar para escanteio. Que água você andou bebendo antes de começar o campeonato, cara? Para começar nesse nível aí que você começou, esse alto nível técnico aí, nessa elasticidade toda aí. Ô, Trivela, obrigado, tá? Obrigado aí pelos relogios, por suas palavras. Ah, acho que essa água aí é o trabalho. É o trabalho. É, acho que não tem outro caminho, não. Para você estar bem, né? Psicologicamente, tecnicamente, fisicamente, acho que só o trabalho mesmo, né? Eu já estou vindo numa boa sequência. Esse ano mesmo, na portuguesa, também fizemos um bom campeonato. Particularmente também estive entre os melhores goleiros. Fizemos ali, terminamos na quinta colocação do campeonato. E aqui eu já acabei vindo dando sequência, né? Quando acabou lá, fiquei uma semana só em casa. Então, já vim para cá e acabei pegando esse mesmo embalo, né? E dando continuidade aqui no ótimo trabalho aqui. Principalmente do Paulão, né? Faltador de goleiros lá do Fernandes. E é ali, é diretamente responsável por mim. Então, o trabalho dele, eu me adequi muito rápido, né? A gente, como eu falo assim, nós nos entrosamos muito fácil. E o trabalho dele, assim, muito me agradou. Me deixando em boas condições. E, graças a Deus, a gente vem podendo ajudar nos jogos. Dan, só aproveitando, já já passo a palavra para você. Só aproveitando a pergunta do Trivelo. Leandro, qual foi a defesa mais difícil que você fez a partir do momento que você chegou no berante? Só para, na sua visão, qual foi a defesa mais complicada até aqui? Porque para nós, todas são difíceis, né? É, tem bastante bola, assim, que passa despercebida, às vezes, assim, pelo torcedor, por quem está assistindo o jogo. Mas quem já jogou ali no gol, ali, sabe que certas bolas ali, que, ah, segurou, tal, e passa despercebido. Mas são bolas muito complicadas. Mas eu acredito, assim como o Trivelo disse, aquela defesa do Torre Moresco aí foi bem difícil, porque foi um chute, primeiro, veio um chute cruzado no chão, passando ali na frente de todo mundo. Consegui fazer a primeira defesa, e o atacante dele já estava em cima da bola. Ali foi só esticar o braço e torcer para a bola bater, e graças a Deus pude fazer a defesa, né? É isso aí, o Dan? Manu, Zandrão, cara, parabéns pelo trabalho. Eu vi você comentando, o Paulão, cara, e a minha pergunta era exatamente sobre isso. A gente vem acompanhando os times masculino e feminino, e os destaques dos dois times são os goleiros. Você no masculino e as meninas no feminino. Também fez um trabalho espetacular. Como é que é esse trabalho que vocês vêm fazendo com o Paulão? Outra coisa, você já veio numa sequência do Campeonato Paulista, ou você teve aquele período que você ficou inativo? Porque o seu condicionamento é um diferencial que a gente percebe que existe ali no elenco em geral, né? Porque o time, a gente está percebendo, o time vem sentindo partida após partida, talvez pela falta de tempo hábil para se preparar fisicamente. O Luto está tendo que poupar alguns jogadores, mas você distorce um pouquinho, porque você está, obviamente, num ritmo diferente. Então, eu gostaria de saber, você veio direto do Paulista ou teve aquele período que você ficou inativo? Como é que é esse trabalho seu com o Paulão? Conta um pouquinho para a gente. É, então, o trabalho com o Paulão, assim, esses dias eu estava conversando e eu disse para ele que, nos meus melhores momentos da minha carreira, foram com preparadores de goleiro, com o perfil dele, o perfil do tipo de trabalho dele, né? Aquele trabalho mais firme, bastante trabalho de força, e onde eu me sinto bem para poder estar jogando. E eu dei sequência, né? Realmente, quando acabou o Campeonato Paulista, eu só fiquei uma semana em casa, né? E mesmo assim, ainda passo treinando. Cansei ali alguns dias e depois já comecei a treinar. Foi quando eu já vim para cá e eu já cheguei, no dia que eu cheguei, eu já estava treinando, né? Então, eu pude dar essa sequência, que é muito importante, né? Mais de tempo a gente fica parado, mais a gente sente, depois quando chega no clube. Mas eu já pude chegar numa sequência boa, e quando eu cheguei aqui no trabalho do Paulo, eu já me dei que foi muito bem. Então, graças a Deus, a gente vem colhendo aí esse trabalho. Ô, Leandro, e me fala uma coisa. Para nós, torcedores, comentaristas, a gente que acompanha jogos no Pagos do Sabiá, e jogos, por exemplo, no estádio lá da URT, nós percebemos, assim, o tipo de jogo é totalmente diferente, né? Para o goleiro, tem muita diferença também? Jogar num gramado, num campo como o da URT, e jogar no Pagos do Sabiá também faz muita diferença? Ah, muda. Muda muito. Muda para todo mundo, né? Como você disse, né? Muda o tipo do gramado. De acordo com o tipo do gramado, muda o quique da bola, muda o jeito que a gente vai bater na bola, tem campo que é mais ralo, então você não precisa ter mais o pé, tem campo que a grama é mais alta, então você tem que pegar mais embaixo da bola, o quique da bola quando chutam, né? A velocidade é diferente quando você está num campo de grama rápida, como é o nosso, né, do Parque do Sabiá, ali que é uma grama mais fina, uma grama menor, quando a bola fica muito rápido. No campo do URT, não. No campo do URT é aquela grama natural, aquela grama de jardim que a gente fala. E a bola prende muito, né? Então fica um jogo mais lento, favorece muito, por exemplo, o atacante de beirada, por exemplo, que gosta do jogo rápido, de velocidade, favorece mais uns jogadores pesados, favorece mais a defesa, jogadores de força, né? Então, com certeza, cada tipo de campo ali, a gente tenta se adequar o mais rápido possível, né, para que a gente não sofra e não tenha surpresas, né? Ele sempre fala isso nas previsões ali entre a gente, para prestar atenção no campo, né, prestar atenção no gramado, né, o passe, que às vezes é diferente, às vezes tem que... No URT você tem que colocar mais forte a bola chegar, aqui já no Parque do Sabiá você já não precisa colocar tanto, você não vai chegar muito forte no pé do companheiro. Então são pequenos detalhes ali que fazem toda a diferença. É, e tem a questão da bola aérea também, né, porque é chuveirinho na área toda hora, né, Leandro? É, ainda tem as dimensões, né, que aqui o nosso campo é... As dimensões são grandes e lá do URT era... Passou do meio de campo ali, já estava pronto para um chute do adversário, para um conclusamento, porque realmente as dimensões são menores, né, o sapãozinho ali mesmo e favorece o tipo de jogo. Leandro? Então, a gente falou das defesas difíceis, né, e tem um... tem o outro lado também, né, as defesas fáceis, se o goleiro não tiver... As defesas que são fáceis, se o goleiro não tiver concentrado, acaba que às vezes pode tomar um gol, né? Como é que mantém essa concentração o jogo inteiro, Leandro? É, exatamente, Ivandro. Essas fáceis aí que a gente fala que desemprega. Mas é isso, cara, é goleiro... A gente ali não fica sozinha do Solora, como jogador de linha, né, mas quando a bola vem, a gente tem que estar pronto, porque é bola decisiva, né, se a gente demora, se passar pela gente ali, a gente sabe que altera o placar. Então, a concentração é ficar ligada ali o tempo todo, porque a gente sabe que quando a bola vem, são bolas decisivas. Simplesmente, a gente, goleiro, não pode errar, né? Então, a gente tem que estar ali com a concentração ali, 120%, porque quando for exigido ali, vai ser de grande importância dentro da partida. Mesmo nas bolas fáceis. Eu perguntei isso porque, assim, por exemplo, um jogador de linha, quando a bola vem devagar, ele vai dominar, aliás, ele já está olhando lá na frente, a bola passa de baixo pé, tanto faz. Agora, goleiro, não tem peça, né? Tem bastante gente para socorrer, né? No meu caso, já não tem. Antes de eu passar a palavra para você, Trizela, tem um recado aqui para você do nosso amigo Silvio. Ô, Zé Verde. Ô, grande Silvio, hein? Manda um beijão para o Trivela. Manda um beijão para o Trivela. Um homem é abraço de muito, aquele abraço, assim, bem de longe, assim, né? Uma das minhas inspirações profissionais. E um dos melhores com quem já trabalhei junto. Nossa, que romântico, o Trivela. Sabia que eles são. Daqui a pouco eu vou lá as lágrimas aqui, desse jeito aí. Mas, Trivela, pode fazer essa pergunta aí. Eu vou fazer uma pergunta meio espinhosa agora para o Leandro. Leandro, culpa sua, viu? Você começou o primeiro jogo lá no... Aumentou o Sarrafo lá, o Tour de Sarrafo. Chegou pegando umas bolas ali que eu não acreditei. Teve um lance ali que o cara te driblou você, foi na linha de fundo, você estava fora do gol. Se você bobeu um pouquinho nisso, ia ficar perdido ali, nem no gol e nem no cara. Então, o que você fez? Você voltou correndo, o cara deu uma minha bicicleta, você já mandou. Eu falei, mas que cara é esse, pô? Aí, então assim, você já começou num nível lá altíssimo, né, cara? E aí eu te pergunto, o Leandro, desse primeiro jogo aí, pegaria aquele segundo gol do Varginho, aquela bola batida, rasteira no canto ali, ou aquela bola realmente não tinha jeito? O que aconteceu naquele lance ali? Você foi surpreendido pela força da bola? Foi muito no canto? O que aconteceu ali? O sol te atrapalhou? Ou eu que estou, assim, exigindo demais do São Leandro? Ah, que isso. O primeiro lance do Amorés, quando ele recebe uma bola, né, empiado ali no meio da zaga, ele, quando eu percebo e saio do gol, ele já espera o perante, né? Ele acha que eu vou em cima dos pés dele, mas eu abro mão, né, ele percebe isso daí, leva para a linha de fundo, é o tempo de eu poder voltar para o gol. E quando o jogador deles acertou a bicicleta, eu pude já estar dentro do gol e fazer a defesa, né? Ainda bem que ele jogou no meu canto, né, que ele jogou no outro, que eu não estava lá ainda. E no segundo gol do Varginha, eu, particularmente, dou os méritos para o Vitinho, né, que foi o jogador dele que fez o gol, com uma batida ali muito boa, muito forte, né, ele conseguiu pegar, bater no chão, olha a defesa passando aí, né? Dava, é que ele bateu no canto de cara. E o... O que impressiona nesse lance aí, cara, é porque a gente não está acostumado a ver isso, né, essa lucidez, assim. Primeiro jogo de campeonato, né, cara? O corpo ainda está, assim, meio preguiçoso, assim, você não vai em muitas bolas, né? Você fica mais preguiçoso mesmo, o corpo não está preparado ainda para esse movimento todo. Você fez esse lance aí, para mim, aquela defesa de final de campeonato já, quando você está num jogo ali, valendo o título ali, você tem que pensar o máximo possível, você tem que ficar esperto o máximo possível, aceso o máximo possível. Então, eu fiquei admirado com essa sua decisão de voltar para o gol, e ainda você foi muito feliz que ele bateu no seu canto, né? Porque se ele bate cruzado de lá, aí a Inês era morta, né? Mas, cara, foi uma defesaça isso aí, eu fiquei admirado, realmente, parabéns, né? Obrigado, mano, obrigado, Trivella. E no segundo gol do Varginha, como eu disse, para mim é mérito total do Vitinho, cara, porque ele acertou um chute forte, cruzado no chão, né? É difícil. O que dificultou a minha defesa, né? Tanto é aquela pinga também, pega mais velocidade, né? Então, fugiu um pouco da minha linha de reação ali pela velocidade que ele chutou. E ele foi muito feliz naquele lance lá. Assim como o Varginha foi no jogo todo, né? Foi feliz demais no jogo. Essa bola foi difícil. Essa defesa foi difícil. Essa eu achei incrível. Eu te pergunto uma coisa, né? Você jogou muito, praticamente cresceu ali na Moca, jogou nos times do interior de São Paulo, jogou em Goiás também, você falou, né? Em algum time, você teve alguma infraestrutura semelhante que você está tendo aqui em Uberlândia? Aqui você tem um centro de treinamento que, para um time do interior, tem um nível muito bom, você tem uma equipe muito boa para te assessorar, você tem jogo em campo muito bom, tem um estádio muito bom. Você já teve essa oportunidade antes, ou você acha que o Uberlândia Sport oferece esse diferencial para um atleta? A estrutura do Uberlândia é muito boa, realmente. Pouquíssimos clubes no Brasil tem essa estrutura. Eu falo de Série A, de Série B, de Série C, que é o primeiro patamar ali do nosso futebol. Série A ainda tem bastante, mas na Série B, na Série C, são poucos clubes que têm um CT como o nosso, que têm um campo bom para jogar como o nosso. Eu já tive a oportunidade de jogar no Atlético Sorocaba, que na época era a primeira divisão do Campeonato Paulista. E hoje o clube não existe mais, mas a estrutura ainda tem até hoje. E um CT também maravilhoso, assim como o nosso. Eram quatro campos para treinar, com um hotel dentro do CT, a academia, tanto é que foi subsede na Copa do Mundo, em 2014, ali, da Argélia. A Argélia ficou lá. Então, essas duas estruturas aí, a do Atlético Sorocaba e a do Uberlândia, para mim, são as duas melhores estruturas que eu trabalhei. E aqui não deve nada para muito time que está com um super calendário, como uma Série B, por exemplo. Tem uma pergunta aqui do Júlio César. Obrigado, Júlio César, por essa pergunta aí. Obrigado pela audiência. O Júlio César está perguntando se essa história do coberto estava invicto até a última rodada, se atrapalhava o time. Tinha que ser o único invicto, acaba atrapalhando um pouco ou não tem nada a ver o Jando? É aquele negócio, né? Quanto mais você ganha, quanto mais destaque você tem, mais responsabilidade você tem, você traz para você, né? Então, a gente vinha... A gente veio com vitórias, empates, fora de casa, em casa também. Uma sequência ali muito boa, sempre tem os três primeiros colocados. E isso traz muita responsabilidade, né? Porque os outros clubes miram naqueles clubes que estão lá em cima, né? Querem bater quem está na frente. Então, gera mais responsabilidade para o nosso lado, né? Independente se você já está jogando a primeira ou a décima divisão, isso aí vai acontecer dentro do esporte. E eu vejo como o remédio para isso é o trabalho, cara. Você cada vez se preparar mais, porque você sabe que os adversários, às vezes, não vão fazer bons jogos contra outros times que estão na parte de baixo, mas contra você, eles vão fazer o jogo da vida. Então, essa preparação aí que a gente tem que estar sempre tentando, porque o Berlândia, querendo ou não, é o clube grande da divisão, né? É o que traz responsabilidade para a gente. E a gente é sabedor disso. Então, a gente tem que, a cada jogo, a cada dia, procurar estar evoluindo para poder dar conta, né? Realmente, da responsabilidade e do alcance do objetivo que a gente sabe que aqui é o acesso. O Dan falou da Moca aí, e do Juventus da Moca. Sempre que falo do Juventus, eu me lembro de uma matéria da SMN, de um senhorzinho que ficava atrás do gol. Eu não sei se ele ainda participava nos jogos, porque ele era bem senhor de idade mesmo. Mas você já viu ele, Leandro? Ele ficava atrás do gol. É um taxista. Cara, o velho é engraçadíssimo. É engraçadíssimo. Ele xingava pouco ele, né? Ele é o décimo segundo jogador do Juventus. Ele é o décimo segundo jogador. E eu tenho um carinho muito grande pelo Juventus, porque eu acho que o Juventus é aquele time raiz. Acho que é o time mais raiz que tem no futebol brasileiro hoje ainda. Foi um estágio pequenininho, acanhadinho, mas muito aconchegante, né, Leandro? Ah, a gente foi lá esse ano, né? Todo ano eles estão na Série A2 também. E esse ano a gente foi lá contra, então a gente já vem jogando alguns anos contra eles lá. E quando eu vou lá é prato cheio. Pra xingar, eles vão no Instagram, buscam o nome da esposa, buscam o nome da mãe, xinga pra todo lado. Porque lá é bem apertado, né? Que nem uma distância assim de... Dois passos pra trás é a grade, né? Então ali tem que escutar tudo. Se você estiver na rua ou na rua de fora, o pessoal lá dentro escuta. É, isso mesmo. É igual o... Pode falar. Não, é igual lá em Pato de Minas, né? Mais ou menos. É, ainda é mais ainda. Eu acho mais próximo, porque lá a grade é em todo o campo, né? Lá na URT, se eu não me engano, tem uma parte... É, é também, mas aí... Não sei, é um pouco mais passado, se eu não me engano. É, lá em... Em toda a rua. É, então. Mas lá na Rua Javaria é mais próximo ainda, né? Eles ficam praticamente dentro do campo ali, quando eles ficam dentro da grade aqui. E é o estádio Raiz, realmente. Hoje eu passei ali alguns anos da minha vida ali nas categorias de base. Eu cheguei lá com oito anos, saí de lá com oito quinze, terminei a base lá depois no São Caetano. É um clube que eu tenho muito carinho, assim. É um clube... É um clube dentro do país, assim, que é bem reconhecido, né? Campeão brasileiro da Série B, assim, como o Bernalda também. Pois é. O Tevela? Leandro, eu queria falar um pouquinho agora, cara, de estratégia de jogo, né? Eu... Aquilo primeiro jogo contra o Aimoréz, eu venho falando aqui que o Bernalda ganhou. Vocês venceram aquele jogo na estratégia de jogo, né? Assim como aconteceu lá em Betim também. Eu acho que vocês foram muito felizes na estratégia de jogo e controlaram aquele jogo o tempo todo, embora jogando fora de casa, né? O que você acha que aconteceu nesse jogo contra o Varginho ali? Foi um erro de estratégia? Ou o time sentiu demais ali os... Parece que eram cinco desfalques para aquele jogo, né? O que você acha que aconteceu ali que o time não se encontrou, cara? Principalmente no primeiro tempo ali. O que você acha que faltou ali? Ou o Varginho apresentou uma qualidade que surpreendeu vocês ali? É, eu acho que é um conjunto um pouquinho indicado que você falou aí. Eu acho que o Varginho tem todo o mérito deles também, né? Eles fizeram um grande jogo, foram ali muito eficazes nas finalizações deles, né? Principalmente no começo ali, em 18 minutos, se eu não me engano, já estavam 2x0 para eles, né? O que mudou totalmente a cara do jogo. Não tem estratégia no mundo que sustente isso, né? Do Guardiola, em 18 minutos, está 2x0 para o adversário, né? E assim, cara, eu vejo muito pelo nosso lado atleta que faltou mesmo, né? A gente já conversou entre nós ali, faltou, a gente não fez o que a gente vinha fazendo, né? Não corremos como havíamos corrido antes, não marcamos como marcamos antes, não tivemos a efetividade ofensiva como tivemos nos outros jogos. Então, é um pouquinho indicado que no final fica uma grande coisa, né? Então, eu acredito que faltou um pouco de cara, cara. Eles criaram muitas situações, né? Coisas que os outros jogos criaram, mas não tanto como foi nesse jogo. Na parte ofensiva, nós criamos alguma situação simplesmente no segundo tempo, não fizemos 2x1 para poder empatar o jogo. no começo do segundo tempo também, criamos ali umas 2x3 chances ali que não conseguimos converter. Então, tudo isso conta, né? E no final ali, eles ainda conseguiram fazer um terceiro gol, que acabou liquidando a gente. Mas, para mim, é um pouco disso tudo aí. É um método do Varginha ali que conseguiu ser muito efetivo no começo. E a omissão nossa, tanto para marcar como para atacar nesse jogo aí. Levandro? Ué, se eu posso só completar o... Claro, claro. É... Vou pegar uma carona aí no que o Ellison falou, né? De você jogar no Parque Sabiá, um campo enorme, né? Como você disse, você toma 2x0 contra no Parque Sabiá com 20 minutos de jogo, é praticamente impossível você conseguir reverter, né? Aí, num jogo no campo como o da URT, que é um campo pequeno, você já começa a quebrar a bola, já começa a pôr a bola na área do adversário o tempo todo, né? Você vê a dificuldade em jogar no Parque do Sabiá em relação a isso, cara? Os adversários usam muito isso também como estratégia contra a gente, né? Principalmente em jogo 11 horas da manhã, ninguém merece jogo 11 horas da manhã, né, cara? É um calor terrível, né? qual que é a sua percepção em relação a isso? Você acha que o Parque do Sabiá às vezes atrapalha também nesse sentido ou não? Não é uma questão mesmo de adaptar e de ter a melhor estratégia? É, questão do horário 11 horas é ótimo pra quem vai assistir, né? É, exatamente. Pra quem vai assistir é maravilhoso, já acaba ali na hora do almoço, já vai pra casa, almoça, faz outra coisa que for fazer, mas pra nós atletas realmente é desgastante o horário do almoço ou o som do meio-dia ali na cabeça não é pra qualquer um, não, né? E questão do estágio nosso, cara, assim, a gente não treina tanto lá, né? A gente gostaria de ter mais oportunidade de poder estar treinando lá, poder se adequar mais, né? Ainda bem que nós temos um CT que tem o campo 4 lá que tem as suas dimensões, o gramado ali parecido com o Parque, né? Então, que nos ajuda muito pra quando a gente vai jogar lá a gente dá ênfase pra estar treinando aqui no campo. Mas eu gostaria de ter mais oportunidade de estar treinando lá pra que a gente realmente usasse mais a nosso favor, né? O Parque do Sabiá. Mas assim, cara, é... É percepção de jogo, é saber entender ali o gramado, como a gente disse ali no começo da conversa, a gente sabe que o nosso gramado é diferente dos outros, né? Que é uma grama mais fina, é um campo maior, né? O que a gente já já percebeu, a gente já foi treinar lá, já fizemos alguns jogos, né? Então, com certeza, o outro clube, o outro time que vem como visitante sofre mais do que a gente. Mas assim, a gente poderia até usar mais e treinar mais vezes lá que ainda seria ainda melhor pra gente. O Leandro, agora na próxima quinta-feira, o Berlândia vai fazer um jogo contra um time que, na teoria, né? Porque futebol, a gente nunca pode falar que o jogo tá ganho, né? Porque... Se fosse qualquer esporte... Eu acho que é o único esporte que não dá pra contar com vitória, né? Mas não vai ser... Não vai ser o jogo mais fácil desse fato pro Berlândia. Qual que é o cuidado que se deve ter quando a gente... Quando vai jogar contra um time que já não... Já não aspira mais nada? É... A lição tá aí, né? Tá bem recente, né? De domingo, né? O Varginha tava lá embaixo vindo de três derrotas seguidas e veio aqui e ganhou da gente, né? Então, tá muito fresco na nossa memória. A lição aí foi dada, como a gente conversou entre nós e o homem lá de cima já deu o alerta, né? Então, a gente não pode repetir o que a gente que a gente fez aí, o que aconteceu no domingo, né? Então, é o alerta máximo. É a questão de... De se impor mesmo, né? Acho que o futebol passar muito por imposição. Eu acredito que a gente se impondo aí dentro da nossa casa, junto com a nossa torcida. Eu acho que não solta o pinabalho, mas qualquer clube que vier aqui vai sofrer muito. e acredito muito nisso, cara. A gente tem que chegar, nos impor e mostrar que aqui dentro do Parque Sabiá quem manda é o Berlândia. Eu acho que nessa linha de raciocínio aí, a gente... A nossa chance de sair vencedor é muito grande. E... Então, nós estamos com a audiência ilustre aqui, ó. O Léo Anderson, que sempre participou do programa com a gente aqui, é um dos baluácios do Manchete Esportiva. Sumiu, né, Léo? Está mais sumido que o Orelha de Freira, filho. Agora virou dono de construtora. Aí o Anderson mesmo. Não tem jeito, não. O Léo, ô, Leandro. Eu não sei se... Eu acho que você deu sorte do Léo não estar presente hoje. Porque todo convidado que vem do programa, quando o Léo está participando, o Léo pode ser apelado primeiro para o convidado. Eu não sei se vocês sabem. Foi para saber que o cara é de Miranda. Não, o Léo... O Léo é um perigo, cara. Ele liga para os convidados antes do programa tomando banho. O bicho é doido. Liga tomando banho. Ô, está tudo certo aí? Eu não sei por que ele faz isso. Eu não sei. Por que ele faz isso? Mas, enfim. Abração aí, Léo. A gente está sentindo a sua falta aqui. E o Léo está até me falando no WhatsApp aqui. É o Léo da lancha. Realmente, ele... Na casa, já é caré no Miranda, rapaz. Eu estou falando de você... Final de semana, ele está com a cabeça branca lá no Miranda. Todos os dias de semana. Você quer ver o Léo? Vai lá para o Miranda, que ele vai estar com a cabeça branca lá. Ô, Ivano, fica à vontade. Outra característica que eu vejo também positiva do Leandro é a saída de bola. Como é que é a... Como é que é o treinamento, Leandro? Vocês fazem esse treinamento ou é um talento já seu? Saída de bola sair pegando alto ou você fala reposição de bola? Não, reposição. Reposição. Ah, sim. A saída de jogo, né? Isso. Ah, tá. Ah, é... Também é treino, né? Acho que... No meu caso, assim, o futsal me ajudou demais, né? Naquela época lá do Juventus lá que a gente estava falando. Eu jogava futsal e campo, né? Aí chegou uma hora que você tem que decidir. Mas eu fui até o último que deu. Eu gostava muito do futsal, mas eu não tinha a chance de jogar. O outro goleiro era tênis de ouro direto, mas eu gostava muito. Inclusive, a gente é compadre até hoje. E no campo, eu tinha mais facilidade. Eu jogava, né? E aí eu tive... Na hora da escolha ali, eu fui pro campo. Mas a questão de saída de bola ali, o futsal ajuda muito, né? O jogo com os pés. Pra goleiro ali também, particularmente, você perdeu o medo da bola, né? O futsal ali foi uma... Uma grande escola pra mim. E aí eu sempre trouxe isso pra mim, né? A reposição de bola. Foi cada vez ficando mais importante ali. Acho que o Rogério Senne... Do Rogério Senne pra cá, esse fundamento aí tomou uma importância muito maior, né? Que realmente acabou virando um passe, né? Do goleiro ali pros atacantes, né? Criando situações claras de gol. E eu sempre me atentei nisso. E procurei treinar. Eu acho que é um fundamento ali importante. Cada vez vem tornando mais importante. Você vê que tantos goleiros aí têm jogado muito bem com os pés. Tem sido realmente o início das jogadas ali com o goleiro, né? Cruzando ali com os zagueiros. Então, eu procuro aperfeiçoar. Treino bastante mesmo, né? O Paulo também se atenta muito nisso. E a gente procura cada dia evoluir um pouquinho mais, né? Pra que a gente possa estar ajudando cada vez, cada jogo é mais o Bernays. Só completando... Rapidinho aqui, Evandro. Só pra não perder. O Léo tá falando aqui na próxima... Na quinta-feira. O jogo do Bernays na Rede Minas. Ele, Léo, vai trabalhar como repórter de campo. Então, o Léo vai ser repórter no jogo do Bernays na próxima quinta-feira pela Rede Minas. Pode continuar aí, Evandro. Não, só completando, sim. Que muito se fala do Rogério Senna, das saídas, mas... Ele foi, eu acho, o primeiro a ter vantagem com a mudança da regra. Porque antigamente o goleiro só poderia dar quatro passes, né? Agora ele pode dar infinitos, né? Até o limite da área. Então, isso também... Tinha quem andava o Kika na bola antes, né? Tinha um sobrepasso. Isso aí. E isso ajudou bastante, né, Leandro? Também. Ajuda muito. É questão de se colocar a bola rápido em jogo quando você consegue usar a área correndo. E já consegue achar alguém tanto com a mão quanto com o pé. O jogo ficou muito mais rápido, né? Ficou muito mais dinâmico com essa regra. A pergunta do Júlio César aí, ó. Arrugou uma cobrança de pênalti, ou, Leandro? Você costuma esperar o jogo para o centroavante bater o pênalti, ou você escolhe o canto e vê o que dá? É, hoje... É outro fundamento aí também que vem tomando cada vez mais importância, né? Devido aos estudos, né? Hoje, a facilidade de você saber onde o batedor vai bater, a probabilidade dos cantos que ele bate. A gente tem muita informação, né? Eu, particularmente, procuro ver, assistir vídeos, né? Procuro... Procuro tirar o máximo de informações ali dos atletas do time adversário para que no jogo eu não tenha surpresa, né? E o pênalti é uma dessas coisas. E eu procuro ir muito... Procuro ir na minha intuição, né? Não só nos estudos também, mas na intuição também, porque eles podem trocar. Geralmente, um cara é acostumado a bater do lado direito, mas ali ele pode mudar. Então, eu procuro estudar, né? Procuro não dar brecha para o adversário dele poder ver aonde que... O meu posicionamento, né? Eles olham muito o joelho. Então, é uma série de detalhes que a gente tem que se atentar e não dar munição para o batedor para que a gente possa fazer a defesa, né? Tem esse macete de olhar para o joelho. Eu aprendi também quando jogava no gol. Olha o porquê. É, então. E a gente estuda, né? A gente olha a batida dele, a gente olha a passada, o jeito que ele vai para a bola. Enfim, são vários detalhes ali que você tem uma percepção rápida junto com a sua intuição é o que faz o goleiro fazer a defesa hoje. Você sabe que eu sou. Você sabe que eu sou seu adversário, né, Leandro? Oi? Você sabe que eu sou seu adversário, né? Eu sou goleiro. Ah, é? Só que eu sou goleiro de bola rasteira. A minha altura, ela não permite que eu seja goleiro. É só bola rasteira que eu vou. Eu vou puc-sal, pô. Eu vou puc-sal, pô. Não, eu vou puc-sal. A impressão do condado, lá dos Hobbit, ele era o goleiro. Olha... Olha a trairagem. O goleiro foi goleiro. Qual foi o goleiro, ou os goleiros, né? Não sei quais foram, né? Que você se inspirou. Que você via, esse cara é foda, não? É. Primeiro que eu sei goleiro hoje, o maior incentivador, vamos dizer assim, o cara que eu queria me espelhar era o meu pai, né? O meu pai era goleiro de amador, lá em São Paulo. E desde que eu me entendo por gente, eu tô num campo de futebol, né? E ao invés dele jogar, eu simplesmente queria imitar. Pedi a luva pra ele, pra ele me levar na escolinha. Eu queria ser goleiro. Nunca nem tentei jogar na linha, queria jogar no gol. E aí foi quando ele, junto com os outros, o pessoal lá do time, naquele que ele jogava lá, falaram pra me levar pro Corinthians, e tal, e foi quando começou tudo. Então, o primeiro de todos, assim, foi meu pai, que é o cara que eu queria imitar. E na televisão, cara, eu gostava muito do Marcos. Porque... São Leandro e São Marcos aí, né? É. Ele, pra mim, né? Na minha opinião ali, daquela época que ele entrou no lugar do Veloso ali na Libertadores, em 99, ali até a Copa do Mundo de 2002, eu não vi outro goleiro pegar daquele jeito que ele pegou, né? Então, eu criei uma admiração muito grande por ele também, o extra-campo dele também, a questão de ser uma pessoa muito querida, de ser um cara que tem admiração de todos os torcedores, o respeito de todos os torcedores, ele que jogou a maior parte da carreira toda ali, praticamente, no Palmeiras, e tem admiração de corintiano, de São Paulino. Então, é um cara que... Não qualquer um, né? Então, é um cara, assim, que eu sempre admirei. O Marcos é um cara que, se não ver ninguém, fala mal dele, né? O Marcos é impressionante. E é resenha absurda. O Leandro, deixa eu te fazer aqui, a gente falou aqui do Paulão, como é que é a sua relação com o Paulão, e a gente sabe que, sempre depois de uma derrota, tem aquele torcedor mais crítico, que critica, de repente, o desempenho do time, não olha com tanta tensão o que o time desempenhou até então, critica muito o treinador, conta um pouquinho pra gente, como é que é o método de trabalho do Ito, como é que é a relação dele com vocês, entendeu? Como é que ele lida com essa questão de ter que fazer sempre essas substituições? E essa foi a segunda vez que o Bernoulli já teve que mudar cinco jogadores. Como é que é o dia-a-dia? Como é que é o trabalho do Ito? Ah, o Ito é um grande treinador, um cara vencedor, né? Eu tive a oportunidade de ter trabalhado um pouco com ele, na equipe lá do Rio Verde, em Goiás. Ele chegou nas últimas três rodadas, quando eu trabalhei com ele, em 2019. E ele, ali, em questões de... de poucos dias ali, ele mudou a cara do time ali, a gente quase que subiu pra primeira divisão, né? A gente já tava quase sem chances, e ele chegou, e se ele tivesse chegado antes, eu acredito que nós tínhamos subido, né? Então, ali eu já criei um laço com ele, mas desde então a gente não trabalhou mais junto, e trabalhamos agora, né? Viemos aqui pro Uberlândia. É um cara, assim, que eu vejo no dia-a-dia, assim, é um cara muito tranquilo, é um cara muito estudioso, né? É um cara muito inteligente. Conversei com um treinador, eu tava na Portuguesa Santista, o treinador nosso é o Sérgio Guedes, né? Ex-goleiro do Santos e tal. E ele gosta muito do Ito também, quando eu falei pra ele que tava vindo pra cá, ele falou, pô, vai tá com o Ito lá, legal, um cara muito inteligente. Ele, inclusive, ele que indicou, quando, em 2020, ele tava na Portuguesa Santista e foi pro Água Santa, né? Tanto é que ele subiu o time pra primeira divisão, e ele indicou o Ito pro lugar dele. Então, falou muito bem do Ito, falei que tinha trabalhado pouco tempo, conheci um pouco, mas não conhecia muito, e ele elogiou e falou que a gente ia se dar bem e a gente ia subir o time. Tamo no caminho aí, graças a Deus. Levanta, o Trivela. A Thalita é a esposa do Leandro, né? Tô vendo ali a documentária dela. É sua esposa, Leandro? Isso, minha esposa. E vai ter mais um goleiro? É, ele tá falando do Pedro Henrique, né? Sábado ele vai fazer um mês no meu filho. Ah, tá. Aí, o moleque já é grande, e aí, pô, já tá esse negócio, pô, vai ser goleiro, vai ser goleiro. Eu prefiro que ele venha com habilidade pra fazer gol, né? Mas se ele quiser pegar a luva, eu consigo ajudar um pouquinho. Eu já, até comentando com um amigo meu outro dia, às vezes eu sou doido também, né? Mas, às vezes, muitas vezes eu acho uma defesa mais bonita do que muitos gols, né? Dependendo da defesa, eu acho mais bonita do que muitos gols. Eu não sei se eu tô maluco, tá, Leandro? Eu, particularmente, é a minha posição. Tem uma frase lá no Instagram, tem um flyer, assim, que fala se você, como que é, você sabe, se você vibra com gol, porque você não sabe a emoção de fazer uma grande defesa. É mais ou menos assim. Eu, pô, fazer... É uma coisa que eu sempre quis, né? Eu sou muito abençoado, eu agradeço todos os dias de fazer o que eu gosto, de fazer o que eu sonhei desde criança. Coloquei na minha cabeça que eu queria ser goleiro e tive todo o apoio ali dos meus pais primeiro, agora também da minha esposa, já estamos com 14 anos juntos. Então, me sinto realizado, né, de poder estar jogando, fazendo o que eu gosto. Eu sonhei lá com 7 anos de idade de poder hoje estar fazendo o que eu queria lá atrás é gratificante. Você tá com quantos anos, Leandro? Tô com 34. 34. Acho que você ainda chega num Série A, viu, cara? Pelo talento que mostrou aqui, eu acho que você ainda tem uma oportunidade de jogar uma Série A por aí. Obrigado, cara. A gente trabalha muito pra isso. Eu quero subir com o Berlândia, né? A gente vai subindo junto aqui. Aí pega mais... Não, aí é degrau por degrau, porque às vezes a gente não vai sozinho, mas o clube vai subindo e a gente vai subindo junto com ele. E a intenção é essa, porque o clube aqui tem todas as condições. Como a gente disse, questão de estrutura, cidade, tudo aqui, o clube merece muito estar numa divisão maior aí, tá em nível nacional, né? E eu gostaria muito de ver esse time lá em cima. Um abraço aí pro Vandão. O Vandão é... é um torcedor... é um torcedor... antes o pai dele, e também ele, né? Torcedor e símbolos do Berlândia Sport Club. O Vandão, ele... participa da vida do Berlândia desde que eu me entendo por gente, né? Trivela, Dan. Desde que a gente se entende por gente, o Vandão ali tá participando da vida do Berlândia. Abraço, Vandão. Sucesso pra você aí e sucesso pro nosso Berlândia Sport Club. Trivela? Bom, o Vandão, acho que a família dele acompanha o Berlândia desde que o Berlândia chamava São Pedro Berabim ainda, eu acho, né? Ah, tá vendo? Não tinha nem Juca Ribeira ainda, eu acho. Mas, assim, o que eu queria ver com você, Leandro, é o seguinte. O Berlândia, ele tem oscilado muito em alguns jogos, né? O que eu acho natural. Às vezes, oscila de um jogo pro outro, às vezes, oscila dentro de um mesmo jogo de um tempo pro outro, né? Mas eu já vi, cara, assim, um tempo, assim, de um jogo, outro tempo de outro, assim, que o Berlândia jogou um bom futebol e que eu cheguei a falar que, ó, esse time tá com cara de subir com uma certa facilidade pro módulo 1. Eu que já brinquei um pouquinho de bola, apesar de ter sido só no futebol amador, tinha aquele jogo que você saia de campo, o técnico, os jogadores também, aquela sensação, assim, de se nós jogarmos, o que nós jogamos aqui nesse jogo de hoje as nossas metas serão atingidas. Você já passou por esse jogo nesse módulo 2 ou vocês ainda estão à espera tentando chegar nesse jogo ainda? Eu tenho alguns palpites aqui, de um primeiro tempo num jogo aqui, o segundo tempo no outro jogo ali, mas já teve esse jogo que você saiu com essa sensação? Nós jogamos muito hoje, poderíamos repetir mais vezes. Ah, sim. Eu acho que nas vitórias ali, acho que pelo menos um tempo de cada, né, quanto o Amorés, quanto o Betinho, quanto o Tupi, nós fizemos, né, alguns tempos bons ali, apresentamos um bom futebol, só que futebol é constância, né, a gente sempre cobra isso entre a gente, nós temos que ter a constância boa. A gente sabe de todas as dificuldades, né, cara, às vezes a gente entende o lado torcedor, a gente entende o lado que o torcedor é pura emoção, né, que é sempre que o time vence, mas assim, tem as dificuldades também, é um time novo que foi acabado de ser montado, querendo ou não, o entrosamento ali acaba vindo só com jogos, você vai acabando entendendo o pensamento, o jeito de cada jogador ali com o tempo, né, e coisa que o futebol não dá, né, no futebol brasileiro você não tem tempo, seja na Série A, seja no Módulo 2, é jogo atrás de jogo, né, então, pouco tempo de treinamento ali, a gente tem que aproveitar o máximo dentro dos jogos também, a gente entender o companheiro ali, porque eu entendo que o entrosamento faz toda a diferença, né, o tempo de trabalho também faz toda a diferença, esse time foi montado em abril, né, nós estamos, nós vamos entrar em junho agora, então, é pouco tempo de trabalho, assim, entender tudo, entender o clube, entender a cidade, entender o campeonato, entender cada jogador do teu lado, né, e aqui é isso que a gente conseguiu fazer isso numa boa velocidade, tanto que os resultados, né, estão aí, nós estamos dentro do G6, acredito que o Guilherme ainda está numa situação melhor, mas eu acho que nós temos muito ainda a crescer, temos muito a evoluir, né, tem jogadores que ainda tiveram poucas oportunidades, podem jogar, jogadores que jogaram ainda podem evoluir mais, então, eu acho que ainda, o melhor ainda está por vir. E aí, na verdade, o jogo, o jogo fora, fora da curva, negativamente, foi o jogo de domingo, né, os demais jogos meio que manteve ali uma certa, um certo padrão de jogo, né, Leandro? Sim, sim, eu entendo assim também, né, acho que acontece, apesar de oscilar, como, 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 o Trivela disse, a gente oscilou há alguns tempos, assim, mas acaba sendo normal, mas acho que a linha ali não ficou muito, muito longe, né, a gente acabou mantendo essa regularidade aí, fora esse jogo de domingo, né, o que a gente espera é que na quinta a gente possa voltar a ter a boa regularidade junto com os resultados que faz com que a gente tenha tranquilidade para dar sequência. Ô, vamos fazer uma última rodada aqui com o Leandro? Leandro, começa com você. Então, tem uma pergunta aqui do, que é até do meu pai, né, eu acho que até complementando aquela pergunta minha da saída de bola com os pés, né, ele está perguntando, assim, dessa nova forma que os times estão jogando, que acaba que o goleiro é um líbero ali, né, as bolas, muitas bolas voltam no goleiro para começar a jogada, né, Leandro? Sim, é, os jogadores, às vezes, para não forçar uma bola sem necessidade, para procurar manter a posse de bola, acaba voltando essa bola para o goleiro para que a gente continue com a posse e procure o melhor momento ali de atacar e forçar um passe ali que vai dar alguma situação de gol, né? Então, os goleiros têm cada vez mais se aprimorado, os treinadores também cada vez, né, fazendo com que os jogadores tenham movimentações ali perto do goleiro para que se tenha sua opção de passe, né, e eu acho que ainda tem muito para crescer isso ainda, tanto os goleiros como os treinadores, né, para que a gente possa fazer disso uma, enfim, que a gente possa melhorar, né, cada vez mais o jogo ficar cada vez mais dinâmico ali usando o goleiro com os peças. Trivela? Eu queria mais uma vez, né, parabenizar o Leandro aí, acho que dizer que ele foi uma gratíssima surpresa aí nesse início de campeonato, a gente que teve um grande goleiro também, né, no tempo recente aí por roubá-lo, né, deixou saudade também e você entrou aí e acabou substituindo também a altura e surpreendeu, cara, nesses primeiros jogos, realmente eu não esperava um goleiro tão bom assim defendendo a camisa do Bernardo Esporte Clube. Eu queria aproveitar aqui para agradecer na sua presença, ter aceitado o nosso convite, a gente sabe que é difícil achar horário na agenda, né, em pleno campeonato e as vésperas de um jogo tão importante, né, que eu acho que esse jogo contra o Tupinambás vai ser um divisor de águas, eu acho que o Bernardo vai fazer um grande jogo, já quero desejar aqui muita sorte para você, você não precisa nem fazer defesa nesse jogo, você ter um jogo tranquilo e que a gente possa conseguir uma grande vitória, fazer aquele grande jogo que eu estou dizendo aqui, que todo técnico e todo grupo sempre procuro dentro do campeonato para ter como referência, né, assim que a gente tem que jogar, agora a gente só, vamos embora, vamos lá, então, desejar muito boa sorte para vocês nesse próximo jogo e que vocês consigam uma grande vitória, e muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço, eu que agradeço aí o espaço, agradeço pelas suas palavras, né, agradeço pela torcida, né, pelo, para que a gente possa fazer realmente um grande jogo, também entendo que é um divisor de águas esse jogo aí, né, e tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo ali, junto com o nosso torcedor, né, que a gente possa ter uma sequência boa, terminar bem essa primeira fase, classificando, classificando bem e chegar com tudo no hexagonal. Então, obrigado aí. Obrigado. Não, só me despedir, dar uns parabéns para o Leandro, vem fazendo um excelente campeonato, ele está bem ali no CT, tem ali, tem dois caras bons de bola que você bateu no papo, você tem o Paulão lá que é o treinador, você tem o Paulo Vitor, então, você está ali, ali você está muito bem orientado, cara. Se desejar sorte, entendeu, se pintar um pênalti lá na frente, você vai lá e bate, que você está com a caneta azul, o negócio está tudo bem para o seu lado, então, você vai lá e bate, o tema, para não correr risco de errar e desejar sorte para a turma, eu tenho certeza que o Berlândia vai para a segunda fase, que a gente vai chegar mais um pessoal aí, hoje chegou um colega novo, um centroavante, para ajudar a turma, deve chegar mais algumas peças na segunda fase, acho que o time tem tudo para evoluir, como você falou, e te desejar sorte para, quem sabe o ano que vem, a gente está juntos, porque é uma primeira divisão aí. Graças a Deus, Leandro. Valeu, Adão, obrigado aí, obrigado aí pelos votos, obrigado aí pelas suas palavras e tenho certeza também que nós vamos classificar e vamos chegar firme para o hexagonal. E antes de liberar o Leandro, nós vamos rodar, está preparada a matéria, Evandro? Só um minuto, o Edson. Perfeito. Nós vamos rodar a matéria lá do Juventus da Moca, do seu PEP, o torcedor que a gente falou mais cedo aqui, não sei se você já viu, o Dan, o Trivela, é um, cara, é fantástico, é fantástico. O Evandro está preparando, vamos rodar para todo mundo acompanhar e já já a gente tiver o Leandro, porque o Leandro também precisa, atleta dorme cedo, né Leandro? É, tem que descansar, não, mas está tranquilo. Levanta, prepara, para poder rodar. E o torcedor aí, ele é, ele é um barato, ele é um barato mesmo, cara. Vamos acompanhar. ... em São Paulo, só que a Moca, bairro tradicional, tirando a turma da terceira idade, que não perde uma aula de espanhol, está tudo meio parado. A capela quase vazia, e seu Valdomir preocupado. O movimento na barbearia dele está... ... ... ... ... ... ... Porque hoje tem Juventus e Guassuano, vale a volta à 2ª Divisão Paulista, um jogo que mexe com o orgulho da colônia italiana da Moca. Nasci aqui, e aqui vou morrer, né? Porque é legal a Moca. Eu gosto. Então, fila na vinheteria do estádio da Rua Javari, garantela no sistema de som. Torcida Ju Jovem, cantando como sempre. E o mascote, o Moleque Travesso, animadíssimo. Recebemos os torcedores com alegria, com diversão, e a travessura. Está pronta hoje, moleque? Pronta, é pronta mesmo. A primeira travessura é do Valter, o responsável pelas placas do placar manual. Valter sobe a escadinha, surge no placar, e antes mesmo do jogo começar, já quer dar uma forcinha para o Juventus. agora travesso mesmo é este senhor, seu Pepe. Moro na Moca, a Rua dos Trilho, mas quando eu tenho o jogo do Juventus, é eu mesmo. Eu sou taxista também, desde ganhar dinheiro, vim para cá. Jogo do Juventus, o táxi do senhor fica parado? Psica, e eu fico atrás do goleiro. Adivinha para quê? O que é que é? xingar o safado do goleiro. Ele fica nervoso aí, nós... Aos 74 anos, seu Pepe não quer saber das tribunas. É pra velho, né? Ele se posiciona atrás do gol defendido pelo goleiro Vitor do Guaçuano. O goleiro deles vai sofrer. Não, coitado. Você vai ver, vem lá, eu tô lá atrás. Então prepare-se para o festival de... Ai, caralho, essa porra de caralho. Olha o franguinho, olha o franguinho. Pegou, pegou, pegou. Pegou um, esse da... Pegou um, esse da... Que figura, hein, velho? Deu short, deu short, frangueiro. Jogo tenso. O Juventus só precisava vencer para garantir o acesso e deixar a terceira divisão. Ah, jogou na... Barroa dos trilhos, jogou na minha casa, sei lá, manhã. Só que quem comemorou o primeiro foi o Vitor. Gol do Guaçuano. Olha. Vai, suba-me o c... Filho da... Pariu, rapaz. Fim do primeiro tempo. Seu bom, claro, foi para o outro lado do estádio, atazanar o Vitor. Gol, 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 gol. olha lá, frangueiro, uh, uh, batalha, uh, 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 olha. De pênalti, Tony marcou um gol de empate. Seu pepe sumiu na multidão. Gol, 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 ato virou o jogo. Gol, 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 gol. Só que nos acréscimos, estádio calado. Dois a dois. Seu pepe foi embora, meio irritado. A luta pelo acesso à segunda divisão fica adiada para a última rodada. Agora é hora de voltar ao trabalho, com o reconhecimento de quem ele perseguiu o jogo todo. Essa torcida do Juventus está de parabéns. A gente finge que não está acontecendo nada ali, mas é um tormento na cabeça, que querendo ou não, é o décimo segundo jogador deles em campo. O goleiro do outro time te deu parabéns. Falou que o senhor é um torcedor fiel, que o senhor atrapalhou ele. Não, ele é um filho da p***. Desculpa aí, o goleiro. Não, ele é um filho da p***. O senhor ali que falou, falou que você ia escutar ele toda hora. Aqui, com certeza. Me xingando eu de vários nomes feios. Goleiro do outro time sofre o senhor, né? Não, comigo sofre. Não gosto de goleiro. O goleiro é uma profissão filha da p***, que fica lá sozinho, debaixo do pau. E quando ela aqui, eu vou pra cima. Eu não vejo nem o jogo, eu só vejo ele. Cuidado, frangueiro. É agora, frangueiro. É agora, frangueirinho. O jogo acabou, eu preciso voltar pra TV. Então, posso ir com o senhor agora? Você que manda. Volta pro serviço agora? E tem mais essa. Eu não cobro você não, o senhor foi de graça. Tô louco. Então, que aí, vamos embora. É nós mesmo. e ainda vamos subir de novo pro chiquinho, e depois vamos bater. Sensacional. Mas, futebol é isso, né, Leandro? Futebol é isso. E se eu falar pra você que eu sou que era a reserva do Vitor nesse jogo? Mesmo? Mesmo? Eu tava lá. Olha, meu pai até tá falando aí. Ah, verdade. Verdade. Lá, eu sou que tá falando aí, meu pai. Eu tava lá, meu pai tava assistindo também, isso aí era quadrangular final da série A3 do Campeonato Paulista. esse Guaçuano aí foi em 2012, em 2011 tinha subido, da quarta pra terceira, aí em 2012, que foi o ano que eu tava lá, e a gente quase subiu, o Juventus subiu, e subiu também o Grêmio Osasco, na época que o Santista dirigia, subiram os dois times. A gente ficou, a gente patou com o Marília em casa, e acabou não subindo. E esse jogo eu tava lá, e essa matéria eu lembro demais, foi em 2012. É sensacional, acho, acho que o futebol, raiz que é esse futebol, o futebol brasileiro é isso aí, né? Tem os grandes clubes e tal, mas a maioria é isso aí. E eu acho, eu acho muito bonito, porque eu, aqui não é o verdadeiro torcedor, né, Leandro? Ah, é, você vê, deixa de trabalhar, deixa de ganhar o teu dinheiro pra tá ali apoiando, pra tá lá, xingando, tentando ajudar o Juventus de alguma forma, né? A forma que ele arrumou foi te xingar o goleiro adversário. É isso aí. Leandro, obrigado, tá, pela sua participação. Obrigado, viu, Leandro. Valeu. Valeu, obrigado, Leandro. Obrigado, é isso aí, mais uma vez aí, obrigado pela live, pelo espaço aí, pessoal, tá me conhecendo mais, prazer estar conhecendo vocês também, e espero que eu possa vir mais vezes também. Não, você já tá convidado pro, quando, fui exigonal, se quiser até convidar pra participar com a gente aqui. A gente vai pra um intervalo rapidinho aqui, galera, pra gente falar um pouquinho do feminino, e a gente já já volta. Valeu? Abração pra todo mundo, tamo voltando já. Vandão Fogos, luzes e cores pra você. Velas, estalinhos, fogos em dor, fumaças coloridas, lança confetes e serpentinas para festas e fotografias, é na Vandão Fogos. Tudo em até seis vezes no cartão. Vandão Fogos, Avenida Brasil, esquina com a Itumbiara, Uberlândia. Vandão Fogos, ifter e serial morto. Fogos, A gente sabe que brasileiro incomoda porque nasce driblando tudo. Querendo ser o melhor da rua, o melhor do mundo. Pode ser do Rio, Pernambuco, Bahia, de qualquer lugar. Aqui é brabeza. Desistir, esquece. É todo dia transformando promessa em realidade. Virando notícia. Achou ruim? A gente faz gol de novo. E de novo. Isso é Brasil. Isso é bet nacional. A bet do Vinícius Júnior. A bet dos brasileiros. Bom, de volta, galera. Pra gente falar um pouquinho aqui do futebol feminino do Uberlândia. Infelizmente, no final de semana, deu de volta contra o Mixto, lá em Cuiabá. O Uberlândia só empatou em 1x1. Saiu na frente, inclusive. Primeiro tempo, o Uberlândia mandou no jogo. Mas no segundo tempo ali, infelizmente, as meninas não aguentaram a pressão. O que é perfeitamente normal, né? Você tá jogando fora de casa, né? E, obviamente, ficou fora da Série C do Campeonato Brasileiro. E, consequentemente, não classificando pra Série B do ano que vem. Ô, Trivela. Você acompanhou o jogo das meninas. O que você tem a dizer? Primeiramente, até de minha parte aqui, um agradecimento pra aquelas guerreiras lá. Porque futebol feminino, a gente sabe que não é fácil. E elas representaram muito bem o Uberlândia. Infelizmente, né? No último jogo, um ia passar, o outro ia ficar. É mata-mata, é assim, né? Mas elas estão de parabéns, apesar de não ter conseguido o acesso. Trivela? Bom, essa a gente tem que lamentar, né? O primeiro jogo da decisão, né? Que o Uberlândia foi surpreendido pelo time do Mixto aqui. Não conseguiu desenvolver o seu futebol. E acabou saindo com resultado negativo. Segundo jogo, não. A gente só tem que parabenizar. Foi nota 10. Acho que o Uberlândia controlou o jogo todo. O Uberlândia foi melhor do que o Mixto. O Mixto não conseguiu jogar. As coisas se inverteram lá, né? O que o Mixto fez com o Uberlândia aqui, o Uberlândia fez com eles lá. O Uberlândia saiu na frente quando dominava o jogo, quando tinha o controle do jogo. Conseguia sair jogando ali da defesa. Conseguia chegar num ataque com qualidade. Eram senhoras do jogo, né? São as meninas, então eram senhoras do jogo absoluto. E aí, infelizmente, lá no segundo tempo, aos 11 minutos do segundo tempo, a Tauane sentiu. E enquanto ela estava sendo atendida ali fora do gramado, teve um escanteio. Elas aproveitaram ali um momento que ficou com uma jogadora a mais. A bola rebateu na área ali. A menina achou a bola sozinha ali. E cabeceou, fez o gol e empatou o jogo. Mas as meninas, em nenhum momento, elas se desorganizaram. Então, assim, eu fiquei admirado com a qualidade que as meninas apresentaram nesse jogo da volta. Então, a gente tem que parabenizar. Tem que sentir muito orgulho dessas meninas, porque, como eu disse lá na minha coluna, elas não caíram de pé, porque elas nunca, elas sempre se mantiveram de pé. Elas nunca caíram, né? Então, defenderam o Berlândia Esporte Clube nesse campeonato aí, com muita qualidade, com muita garra, com muita luta. Lembrando aqui que Cuiabá, né? Uma das cidades mais quentes do Brasil. Jogo 11 horas da manhã. Essas meninas tomaram o gol aos 11 minutos do segundo tempo. Um momento de maior calor. Elas continuaram em cima, só que, infelizmente, chegou uma hora que, realmente, né, cara? São seres humanos e chegou uma hora que falta o gás, falta energia. Infelizmente, né? Mais uma vez, lamentando aqui o fato de nós não termos conseguido, aqui em casa, no Parque Sabiá, ter apresentado um grande futebol para ter saído daqui com um resultado melhor. Mas lá não. Então, lá é só parabenizar as meninas, nota 10. Fizeram um jogaço. Elas se despediram do campeonato com muita qualidade e com muitos méritos ali pelo que fizeram. Infelizmente, até comentei com o Dan, foi com o Dan mesmo, após a partida. Novamente, como em 2021 o masculino, nós perdemos o acesso em casa, né, o Dan? Infelizmente, na verdade, é essa, né? Foi um dia ruim. Nós tivemos um dia ruim e isso custou o campeonato. Mas a gente tem que enlotecer as meninas, caras, porque elas fizeram um campeonato surpreendente. A gente, no começo do campeonato, a gente sabia que o time de Brasília era um time forte, a gente vinha do campeonato forte, né? A gente sabia que o pessoal do Espírito Santo, no caso do Vila, tem um... O futebol feminino já é mais tradicional lá no Espírito Santo do que aqui. Inclusive, se eu não me engano, a Toane é de lá, é do Espírito Santo. E a Thaís é do Rio, acho que é isso mesmo, ou o contrário. Mas as meninas fizeram um excelente campeonato. A gente sabia que o misto era forte, que o misto estava entrosado. O misto já tem esse trabalho, acho que há dois anos, com a mesma treinadora. Então, era um time muito forte. A gente caiu na chave do misto, que era um dos favoritos. Mas as meninas, elas foram, sabe, um exemplo a ser seguidos. Porque elas deram o que elas podiam, elas foram com o garro o campeonato inteiro, se esforçaram o campeonato inteiro, foram taticamente eficientes, seguiram o que a Dani passou para elas. No dia do embarque, eu fiz o mesmo gol com elas, que eu fui fazer um concurso em São Paulo, eu tive a oportunidade de viajar com essas meninas. Estavam todas empolgadas, todas conscientes, todas muito confiantes do que trariam a classificação para a gente. Sabe, extremamente humildes as meninas. Sabe, perguntei, conversei com muitas delas. Conversei com a Giovana, conversei com a Tuani, conversei com a Carolzinha, conversei com a Claudinha, conversei com a Thais, com a menina do Paraná, acho que é a Evelyn também. Então, eu conversei com muitas meninas, conversei com a Dani. Então, a turma estava extremamente confiante, extremamente unida a essa equipe. Então, tenho certeza que não foi nesse ano, mas o ano que vem, que a gente chega lá, que a gente vai fazer um excelente campeonato mineiro. As meninas, elas vão empenhar novamente, elas vão se dedicar novamente, vai ter o entrosamento. A Dani fez um excepcional trabalho, que a gente tem que tirar o chapéu para a Dani, que ela fez um trabalho excepcional. Ela começou um projeto que muita gente, que o Berlândia não acreditava que daria certo. Ela veio, ela mostrou a marca do trabalho dela. Ela é uma pessoa extremamente empenhada naquilo que ela faz, dedicada. Então, eu tenho certeza que esse projeto tem que continuar. É um projeto, na minha opinião, vitorioso. E eu tenho certeza que vai trazer resultado em muito pouco tempo para a nossa cidade. E vai nos encher ainda mais de orgulho, como essas meninas que estão de parabéns fizeram durante todo o campeonato. E também fizeram no Mineiro. A gente tem que falar a verdade. Essas meninas foram talentosíssimas, se dedicaram como um exemplo para os meninos da base, para o profissional masculino. Então, a gente tem que amaltecer o trabalho que foi feito e parabenizar os meninos. É isso aí, Dan, Trigela. A gente torce muito para que o Berlândia mantenha o futebol feminino. Agora, no segundo semestre, vai ter o Campeonato Mineiro. E o Campeonato Mineiro, ele é classificatório para a Série C do ano que vem novamente. Então, o Berlândia precisa manter o trabalho para poder classificar para a Série C novamente. E, com certeza, já com o trabalho mais sólido, já com algum tempo, né? Porque o futebol não adianta achar que você vai montar um time e vai ganhar de cara. O futebol é complicado, né? E no feminino não é diferente, né? Então, com o trabalho já a longo prazo, acredito sim que no ano que vem o Berlândia tem tudo para conseguir o acesso à Série B do Campeonato dos Júlios. Só duas últimas informações aqui. O Berlândia não anunciou de forma oficial ainda, mas o zagueiro Rafael Castro, que jogou o Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, pelo... deixa eu ver aqui... deixa eu ver, o contrato... pelo Nova Iguaçu... Não, o Nova Iguaçu está na Série B, né? Se não me lembra. Ele estava no Aldax, estava no Aldax do Rio de Janeiro. O zagueiro Rafael Castro já está em Uberlândia. Não é oficial ainda, o Berlândia ainda não anunciou, mas é o novo contratado do Berlândia Esporte. E outra informação aqui, do Tupi. Tupi acabou de soltar uma nota oficial, que o clube teve conhecimento de que alguns atletas estariam supostamente atuando em torneios amadores em seus momentos de folga. Alguns atletas do time profissional jogando em torneios amadores em seu momento de folga. O Tupi fala que não vai escutar nomes dos jogadores para não sair do folga do próximo jogo e da sequência do Campeonato Brasileiro, mas eles serão penalizados da forma que deve ser, segundo a nota do Tupi. Então, galera, é isso. Dan, obrigado, hein? Um abraço, moçada. Um abraço para o Ivano. O senhor Ivano está acompanhando em casa. Mais uma vez, um abraço para o Leandro, que deve estar acompanhando a gente, a família dele. Um abração, chefe. O Léo também, né? Um abração para o caçador. O Léo, rapaz, o Léo está... O nosso caçador, chefe, né? O Léo resolveu aparecer. Vamos ver se ele quis saber no partido para a gente que vem na semana que vem. Tevelo, obrigado, hein? Cara, eu que agradeço, né? Mais uma vez aí. E eu queria aproveitar esse finalzinho de programa para fazer um apelo aí para esses patrocinadores que apostaram, que acreditaram no futebol feminino, que eles continuem, que eles continuem valorizando essas meninas aí, investindo nela, porque elas se mostraram muito dignas de investimento e de apoio, né? A gente possa fazer um grande campeonato mineiro aí, bater de frente com o Cruzeiro e Atlético. Quem sabe a gente não tenha uma surpresa muito boa já nesse campeonato mineiro, né, Wester? Eu acredito nisso, cara. Essas meninas jogaram futebol, olha, de encher os olhos. Então, de parabéns. Então, os patrocinadores aí, fica esse apelo. Continue investindo nessas meninas aí, porque elas valem ouro, viu? É, vamos trabalhar para trazer a janete do capital para ajudar a gente. Exatamente, é. A bia, a bia do Bisto. Montar o time forte quando quiser, olha. Vamos pegar firma. Agora a gente já está com isso. O Bernanjo tem uma base, né, Dan? O Bernanjo tem uma base boa, né? É, tem base. Para trazer um reforçinho desse nível, ajuda pra caramba. Não, exatamente. E só lembrando, galera, quinta-feira, o Bernanjo é em Tupinambás às 19h30. O jogo será transmitido pelo canal do YouTube do Bernanjo Esporte e será transmitido também pela Rede Minas. Dependendo, né, do que acontecer, nós aqui numa teta esportiva, nós vamos ver ainda quem vai inócuo no jogo, quem vai assistir via tubo. No meu caso, o jogo à noite esquerda. Bom, eu provavelmente vou estar lá. Então, eu tenho que ir. Alguém do Manchete tem que ir. Acho que o Enzo travou aí, né? Travou. Vou ver com ele aqui.